Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de Eurotrunk Simulator 2. Tudo bem com vocês? Espero que sim, rapaziada! Como é que foi o Natal de vocês aí? Deixa no comentário aí. É muito importante pra gente aí tá sabendo aí se vocês estão bem ou não. Beleza, rapaziada? Então, bora hoje aí. Vamos tá aí de V8, né? Vamos tá carregando aí B3zão da Parmalat. E peço a você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele likeão. Compartilha com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações, beleza, rapaziada? Então, bora mostrar pra vocês aí. Estamos no mapa Eldorado Pro, beleza? O mapa pago aí. Tá na descrição do vídeo pra vocês estarem entrando no site aí e poder estar comprando o mapa, beleza? Essa V8 aqui é do João Paulo, também está na descrição do vídeo, rapaziada. Vai direcionar vocês para a Steam aí pra vocês se inscreverem lá e poder estar adquirindo essa V8 aí free. Top, rapaziada, beleza? Então, como vocês viram aí, tá amanhecendo, né? Vamos tá vendo aí, ó. Carregado aí de 45 toneladinhas de congelado. E vamos tá descobrindo o destino de hoje aí. Vamos tá saindo aí de meninos, rapaziada. Aí, aqui, né? Embora aí, ó, percorrer todos os trajetórios em vermelho aí, ó. Até a gente tá chegando aqui em Barra do Turvo, beleza? Nessa Acris aqui, ó. Olha aí que viagem bacana, hein? Você tá doido. Aparentemente, tem várias curvas pra frente aí. Então, mapa adorado pro é o mapa pago, beleza, rapaziada? Versão 1.39 aí. Tudo atualizado. Conjunto JL Truck. E a V8 do João Paulo, beleza? Então, bora bater partida aí. O concão direto aí do CRF também está na descrição do vídeo pra vocês aí estarem baixando, beleza? Genolzão, né? Top das Galaxies. Vamos tá entrando dela aí. Teriorzão dela azul, rapaziada. Peguei na Steam, tá? Olha aí. Assim que amanhecer aí, vocês vão tá podendo ver melhor, hein? Então, bora acelerar aí, então? Olha aí, conjuntão lindo. Vamos saber se a gente consegue... Tá levantando aí, ó. Os eixos aí do vidrêsão. E o Natal de vocês, rapaziada? Como é que foi aí? Deixa nos comentários pra gente aí que é importante aí saber se vocês passaram bem aí e tudo mais aí. Olha aí. Embaixadinha. Embaixadinha. Eixo levantado aí, ó. Conjuntão parmalata, hein? Esse é das antigas, hein? O painel aí, ó. O painel aí, ó. Tá chique, hein? Cê tá doido, hein? Turbina grita bonita, hein? Cê tá doido, hein? Bora acelerar, então. Tchau, 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 tchau. E aí, ó. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 brachte E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL